Pois é, já estamos em clima de final de semana, minha gente. Hoje nós vamos levar muita música pra vocês. Vocês viram, tá recheado aqui, né? O Viver Bem de hoje. A gente vai levar música da melhor qualidade, os clássicos do rock dos anos 80, 90, com essa banda, Farrapos e Trapos, que é aqui de Campo Grande. Eu vou apresentar cada um dos meninos pra vocês. Vocês vão se divertir muito, matar a saudade dos rocks clássicos bem bacanas, tá bom? Tem ainda dicas pra vocês produzirem já em clima de outono. Vai viajar no final de semana? Não, gente, pode continuar tocando, não tem problema nenhum, não. Quero fazer com trilha sonora ao vivo hoje. Você vai viajar no final de semana? Não sabe onde vai deixar seu animal de estimação? A gente vai mostrar um resort pra cachorro. Gente, onde seu cãozinho vai se sentir em casa, literalmente. É o Viver Bem começando ao vivo, direto aqui do estúdio do SBTMS, pra todo o Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, onde quer que você esteja. Sexta-feira, 4 de abril, muita música, muito rock. Estamos de volta, começando o Viver Bem de hoje. Vocês viram, né? Tô com uma banda aqui, né? Os meninos da Farrapos e Trapos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles. Eu garanto que esses meninos cuidam muito bem da saúde. Porque, além de cada um deles trabalhar na sua respectiva profissão, à noite eles tocam, né? E aí, tem que tomar muita vitamina C. E é no suco de laranja da Natus Fruta que você aí de casa, que tá preocupado com a sua saúde, que quer, enfim, manter a saúde em dia, tá preocupado com outono, com inverno, né? Doenças respiratórias, resfriadinhos, gripes, é vitamina C. E aqui no Natus Fruta você encontra. É 100% natural. Tem tudo que você precisa de vitamina C num copo como esse, pra um dia inteiro, tá? Tem a facilidade de vir espremidinha a laranja pra você. Não tem aditivo, não tem conservante, não tem nada. Você encontra a Natus Fruta nas padarias, panificadoras, supermercados. Você encontra também em lojas de conveniência. E lá na Drogaria Alvorada, é o Natus Fruta 100% natural. É de Campo Grande, é nosso. Você encontra nessa garrafinha de 1 litro, 500ml, 300ml também em copinho, tá? É muito fácil. Vocês viram que eu tô, né? Sinusite atacou, viu, gente? Então, olha, Natus Fruta todo dia de manhã, a minha dose diária de vitamina C. Deixa eu conversar com esses meninos. Vou guardar meu Natus Fruta aqui, senão acaba. Vem todo mundo e pega meu suco. Não vão pegar, não. Deixa eu conversar com esses meninos. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Fala, seu Luiz Acosta. Como vai, tudo jóia? Vocês estão acostumados a ver o Luiz? Tira o óculos, Luiz. É verdade. Você tá parecendo o Clark Kent. Na verdade, isso aqui é pra disfarçar. É pra disfarçar? É pra disfarçar, é verdade. Igual o super-homem, ninguém reconhece quando ele bota o óculos. É verdade. O Luiz é promotor, é gerente de vendas, né, Luiz? Exatamente. Gerente de vendas, tá sempre aí na mídia, aqui no Povo, na TV, no Tatá, enfim. Você já esteve no meu programa também? Não. Ah, tá. Foi bem a primeira vez que nós estamos. Então tá, você tem que vir trabalhar também. Vim trabalhar também. Não, minto. Pra fazer outro trabalho, já estive. Já esteve aqui. Não esse trabalho aqui. Não esse aqui. Muito bem lembrado. E aí começou a banda Farrapos e Trapos. Exatamente, exatamente. Há quanto tempo começou a banda? Na verdade, a formação, ela foi feita a partir de 2013, na verdade, né? Eu conheci esses malucos aqui. Essa formação aqui. A formação tem um ano, exatamente. De 2013 pra cá. Vamos contar quem são esses malucos aqui. Do meu lado, o Cleiton Souza. Baixa, tudo bom? Cleiton. Tudo bom. Você faz o quê, Cleiton? Você trabalha com? Eu sou autônomo. Você é autônomo. Aqui, o Tiago Costa, bateria. Você trabalha com o quê, Tiago? Programador. Programador. Aqui do lado, Flávio Ramírez, guitarra solo. O que você faz? Sou analista de sistema. Analista de sistema. Os dois malucos da turma aqui. Aqui, o Lauro Santiago na guitarra. O que você trabalha, Lauro? Trabalho no Correio. Nos Correios. Nos Correios. Tá aqui. Traz boas notícias pra gente, eu espero. E o Luiz Acosta, vocalista. Luiz, rock dos anos 80 e 90, por quê? É uma paixão de todo mundo? É uma paixão de todo mundo. Eu acho que é algo em comum que a gente tem. E a intenção, na verdade, é de resgatar o rock precursor. E não esquecendo das novas bandas também, né, Carme? É resgatar aquilo de bom que a gente já tinha, vamos dizer assim, pro que a gente tem de bom hoje também. Um dos grandes diferenciais da banda, né? É. Hoje, no Mato Grosso do Sul, a única banda que se dispõe a fazer somente o rock nacional é a Farrapos e Trafos. São vocês. Só rock nacional. Bacana. Muito legal. Gente, olha, você tá com saudade, né? Cazuza, Legião Urbana, Barão Vermelho, Paralamas, RPM. RPM. Isso bem lembrado. RPM, né? Muito sucesso. Muito bacana. Vamos já à primeira? Vamos embora, vamos. Vamos lá? Agora é com eles aí, né? Vamos lá. Vamos curtir Farrapos e Trafos. Pela janela, puxo fumaça, puxo pessoas, ruas, carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Pela janela, puxo fumaça, puxo pessoas. Na rua, os carros, o céu, o sol e a chuva. Na rua, os carros, o céu, o sol e a chuva. Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Maravilha! Maravilha! É isso aí! Vocês fazem muito show? Graças a Deus, nesse curto período de tempo, todos os finais de semana nós estamos... Todos os finais de semana? Todos os finais de semana, graças a Deus. Agora me fala, Farrapos e Trafos surgiu? Como esse nome? Todo mundo me pergunta, na verdade assim, Carmen, as pessoas, de modo geral, veem o rock como pessoas maltrajadas ou algo nesse sentido. Mas na verdade isso é uma... em verdade, eu acho que a gente pode notar... Tá todo mundo bacana aqui. É, na verdade eu vi uma entrevista, eu acho que tá um pouco bacana, né galera? Eu acho, né? Na verdade é assim, eu vi uma entrevista dizendo sobre esse assunto e eu me liguei nisso, surgiu uma ideia maluca, assim, porque eu falei assim, Farrapos e Trafos, né? Aí tem a ver alguma coisa com o rock também. Essa foi uma ideia minha. É uma coisa reacionária também. É, graças a Deus todos aceitaram, esses bandos de loucos aí aceitaram a ideia. Maravilha, maravilha. Todo final de semana, o pessoal na estrada, então. Todos os finais de semana, graças a Deus. Maravilha. Deixa eu só chamar. Bom, mas na estrada vocês gostam também, acho que vocês levam alguma coisa de casa, não levam? Vocês se sentem em casa quando estão juntos? É uma família, né? Se a gente precisa ter essa sensação de estar em casa, né, quando a gente sai, você imagina os cachorros. Pois é. Sabia que eles também precisam ter essa sensação de que estão em casa? Olha só que ideia bacana. No quadro Mundo Pet de hoje, você vai conhecer um hotel que, na verdade, é um resort para cachorro. Dizem que lá é bom para cachorro. Vamos conferir? Nada de gaiolas ou grades. No hotel resort para cães da Giselda, a cachorrada fica livre e solta para correr e brincar à vontade pelo quintal o dia todo. Eles brincam muito, muito mesmo. As pessoas dizem, né, os clientes, que quando eles vão para casa, os dois primeiros dias, eles só querem dormir. Alguns ficam muito tristes. Assim, eles vão diferente. Eles vão, assim, mais calmo. Eles ficam mais sociáveis. Todos falam que é antes e depois do hotel. Eles mudam o comportamento e mudam para melhor. A ideia de montar um hotelzinho do tipo resort surgiu a partir de uma dificuldade que a própria Giselda enfrentou ao tentar encontrar um lugar aconchegante para os seus animais de estimação. Eu precisei viajar em dezembro de 2012 e eu tenho um cachorro e tinha dois gatos, três gatos. O cachorro até tinha onde deixar, mas e os gatos? Aí eu comecei a procurar nos pets e eu vi que todos eram em cativeiro, todos eram em cativeiro. E achei muito triste. O cãozinho fica lá, além de estar longe da família, ainda preso, né? Por mais que sorte, achei muito triste. Aí consegui uma pessoa que vinha cuidar dos meus gatos em casa. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a pensar nessa possibilidade, já que eu tinha um espaço bom, né? Então foi assim que começou. Uma coisa foi puxando a outra e todo mundo achou bacana a ideia. Aí começamos a fazer, a divulgar. Os amigos primeiro começaram a trazer. Um amigo conta para o outro. E é assim que Giselda hospeda os bichinhos em sua própria casa. O atendimento é 24 horas, né? É como se eles estivessem na casa deles. Dependendo do porte do cachorro, dá para acomodar de 15 a 20 animais. Cada dono tem que levar a ração que o animal está acostumado a comer, a cama onde ele dorme e também uma peça de roupa para que o cão possa matar a saudade através do cheiro. Ele sente o cheiro da casa dele. Isso faz muita diferença. Ele se sente em casa, né? Aí recebe carinho, não fica preso. Então assim, tem dado muito certo. Para garantir a segurança de todos os animais, ela estabeleceu alguns critérios. Quando a pessoa deixa o animal, ela tem um veterinário que atende. Então a gente faz um cadastro. Fica o telefone de emergência, de contato, né? Até hoje não tivemos problema. Fora que o animalzinho, ele tem que vir com a carteira de vacinação em dia, vermifugado, né? Quais são os pré-requisitos, digamos assim? É, a carteira de vacinação com as vacinas em dia, tem que passar o antipuga e o anticarrapato um dia antes de entrar no hotel. Ou se a pessoa quiser, ela traz, a gente passa aqui. Porque só tem animal saudável, né? Então não tem, eu não vou querer deixar o meu cãozinho num local e depois ele vir doente, né? A filha de Giselda é quem praticamente cuida dos bichinhos o dia todo. O que eu mais faço é os banhos nos cachorros, quando ficam aqui, o passeio, quando também eles passeiam e a recriação, só eu que fico brincando com eles. Ela não tem dúvidas de que um dia vai poder conciliar a paixão com a futura profissão. Eu quero ser a veterinária do exército futuramente. Continuar talvez tocando os negócios e... Viu que bacana? Seu cãozinho fica super tranquilo e você também. Agora eu tenho um recado pra você que quer economizar e falar o telefone sem se preocupar com quanto vai pagar no final do mês. Quem é que não quer isso, né? Chegou o Vivo fixo? R$19,90 é o que vem na sua fatura. Exatamente isso. E você vai falar à vontade com qualquer celular da Vivo no Brasil e qualquer telefone fixo local. É a qualidade da Vivo no seu telefone fixo. E ainda tem tarifas reduzidas pra outras operadoras. Tudo isso por R$19,90 por mês apenas. E o melhor, você não precisa sair quebrando parede, fazendo instalação. É só plugar e já começar a usar. Pra toda essa facilidade é muito simples também. Você vai entrar em contato com a Contato. 3312-9292 e vai adquirir agora seu Vivo fixo. 3312-9292. Vou repetir. Você fala à vontade com qualquer celular da Vivo no Brasil e com o telefone fixo local. Você que gosta de ficar o tempo todo no telefone, conversando com os amigos, namorando, né? Esse produto vai resolver todos os seus problemas. Só R$19,90 por mês. Ilimitado, com fixo local e qualquer celular da Vivo em todo o Brasil. E o Vivo fixo também funciona no seu celular, tá? R$19,90. É muito barato, gente. E é lá na Contato. 3312-9292. Vivo, conectados, vivemos muito melhor. Farrapos e trapos. Vai. A gente vai pro rapo. Vamos tocar? Vamos lá. Quero que esses meninos toquem. Vamos lá. Farrapos e trapos tá aqui. Uma banda que começou em 2013. Só rock nacional. A única banda de rock nacional aqui em Mato Grosso do Sul, hein? Rápido intervalo. A gente volta em um minutinho com mais bonita moda outono e inverno. Meu nome é Jo Corintiana, moro no bairro Vespasiano Martins e o Viver Bem volta já. Viver bem de volta. Eu tô batendo papo aqui com os meninos do Farrapos e Trapos. Eu queria saber o seguinte. É rock dos anos 80 e 90. Sim. Eu vivi muito intensamente essa época, como muitos telespectadores aqui do Viver Bem. Aí eu te pergunto, quem é que faz parte do público de vocês? É todo mundo ou é um pessoal mais saudosista, assim como eu? Todo mundo, na verdade. De mamando a caducando, na verdade. A moçada conhece as músicas. Com certeza, é uma informação bastante importante, Carla, que a gente tem essa preocupação de atingir todo um público, vamos dizer assim. A gente tá mostrando algumas fotos de apresentações de vocês. É. Né? Ontem vocês se apresentaram numa escola. Nós estivemos na escola Elvira Matos de Oliveira. Inclusive, eles estão todos nos assistindo agora, se você puder mandar um grande beijo pra esse pessoal. Beijo pro pessoal da escola. Eu fiz um compromisso com ele, eu falei, a Carmen irá mandar um grande beijo pra vocês aí. Eu viro a Matos de Oliveira, o pessoal da escola, eu viro a Matos de Oliveira, que tá assistindo o Viver Bem, acompanhando Farrapos e Trapos. Ontem fizeram um showzaço lá. Muito bacana, muito legal. E a meninada, cantava junto algumas músicas? Justamente, é o ponto onde a gente parou pra conversar depois. É um público jovem, né? São estudantes. E assim, cantaram da primeira até a última música que nós fizemos. É isso, a gente consegue ter uma dedução muito legal do público que a gente tem atingido. Que bacana. Quer dizer, Farrapos e Trapos fazendo sucesso por onde passa. Se você não conhecia essa banda agora, você já tá sabendo que ela existe. Tem o telefone de contato deles? Bem facinho. É o 8140-6798, tá? Aqui, ó, 8140-6798. Eles estão no Facebook também, facebook.com.br, Farrapos Trapos. Tira aquele ezinho, tá, Aracaki? Farrapos Trapos, tá? No Facebook. Mais uma música pra gente. O que vocês vão fazer? Vamos lá. Vamos fazer o melhor do rock nacional, dando continuidade, né? Vamos lá. Cidade Negra. Ui, vamos lá. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu. Que mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas sei o rumo do teu coração. Que o amor invadir. Que o amor invadir. A tua casa saia, não vai, não caia na navalha. Que corta a tua carne e sangra tudo o que você precisa descobrir. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente nova. Eu sei que a minha vida não desapareceu. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu. Que mexe tanto com o presente quanto a ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não sou vidente, mas sei o rumo do teu coração. A minha vida muda sempre lentamente, eu sei que o que ficou não desapareceu. Permitar que o amor invada a tua casa, coração Que o amor invada a tua casa, coração Que o amor invada a tua casa, saia, não vaia, não caia na navalha Que corta a tua carne e sangra tudo o que você precisa descobrir Muito bom, maravilha, gente, é resgatar o melhor do rock nacional, né? As bandas que encantaram aí os anos 80, 90, muita gente boa continua produzindo canções que se tornam clássicos. E o Farrapos e Trapos traz isso aqui pra Mato Grosso do Sul com muita competência. São meninos que trabalham, cada um tem o seu trabalho, a sua atividade, mas que sobem no palco justamente pra mostrar essa paixão. Bacana, né? Deixa eu chamar um VT, vamos preparando uma próxima canção aí pra gente tocar. Seguinte, gente, outono tá aí, né? E aí a gente precisa pensar no que vai vestir, né? Você já percebeu que o clima tá um pouquinho mais fresco, tá fazendo calor hoje, né? Mas às vezes vem já uma brisa mais fresca. E aí, hein? Como se preparar pra moda outono? Quais são as tendências dessa estação? Vamos ver? A moda outono e inverno pra 2014 é uma proposta de comodidade. É a roupa da ginástica, aquele conforto do moletom de casa, de ficar em casa numa versão rua, noite, balada. Mostrando essa comodidade que a gente tá falando, olha esse look aqui. É uma inspiração esporte americano, roupa de colegial, que tem todo esse conforto. E misturando com uma peça de couro resinada, já dá esse requinte noite. Eu coloco com saltão, eu posso ir pra balada. Outra proposta legal que a gente viu em grandes grifes, são usar esse look com o tênis. Esse look tem muita informação de tendência, vamos analisar ele. Primeiro a cor. O vermelho a gente pode usar nessa estação em qualquer tonalidade. Desde as mais abertas às mais fechadas. E é legal misturar vários tons de vermelho no mesmo look. Outro hit da estação é essa estampa, conhecida como pata de galo. Ela é muito elegante, muito chique e você pode misturar com pecinhas de moletom. A terceira informação desse look é esse estilo nozinho na cintura. Você pode colocar o nó pra frente, pro ladinho, atrás. Pode amarrar peças de linha como essa, pode amarrar jaquetas de couro, moletom. Dá esse ar esportivo, mais alegre pro teu visual. Sabe aquele moletomzinho que você tem em casa, talvez até do inverno passado? É só você procurar um aplique que te agrade em lojas especializadas e colocar nele. Você pode colocar aqui, na gola, no punho e você vai ficar com um moletom bem carinha da estação. Porque moletom, como eu já disse antes, é tendência. Se você quer sair à noite, você pode colocar uma saia de couro, uma de paetê, que você já deixa o teu moletomzinho preparado pra balada. Quarto look, nós vamos falar sobre o metalizado, que é uma tendência. Olha que lindo. Pode ser metalizado em dourado, metalizado em prata, mas também metalizado nas cores. A cor da tua peça pode ter esse tom metalizado. O legal, o truque, é jogar ele com um jeans ou com uma peça opaca, pra ficar um conjunto mais harmônico, mais fashion, tá? Aqui, ele tá na versão vestido, mas nada impede de você colocar um jeans skinny embaixo. Eu também me vesti de tendência outono e inverno pra vocês, que é a proposta total jeans. Calça jeans com camisa, jaquetinha jeans, sobreposições, sainha jeans. Tudo que você tiver jeans em casa, tá valendo. Customizem nesse outono e inverno. Aproveite peças que você já tem. Deixem elas com carinha de 2014. Vai ser acessível o bolso de todo mundo. Com certeza, você vai andar linda pelas ruas. Viu só que legal? E a Aretha, essa construtora de moda que nos atendeu, ela foi a um centro comercial aqui de Campo Grande, bem popular, onde você tem roupas muito bacanas, por um preço super acessível. E você viu a dica preciosíssima que ela acabou de dar pra gente. Customizar. O que é isso? Você colocar um elemento diferente naquela roupa que você já tem aí na sua casa. Ela fica renovada, você não gasta praticamente nada e muda totalmente o visual. Então é bacana, gente. É usar a cabeça mesmo, tá? Não gastar dinheiro à toa, né? Mas tá na moda. É isso que é legal. É isso que é viver bem. Vamos continuar conversando com os meninos aqui do Farrapos e Trapos? Eu quero saber a agenda de vocês. Show! Programa com Farrapos e Trapos. Coisa gostosa de ouvir, Carmen. Sério mesmo. Desculpa, eu não podia deixar de comentar isso. Que bom, fico feliz. Muito feliz por estarmos aqui representando o Rock Nacional. Bacana. Conforme você perguntou, a nossa agenda hoje... Já quero fazer um convite de antemão pra todos que estão nos assistindo aí. Sexta-feira, nós estaremos no Trem Mineiro, logo mais às 20h30, fazendo o melhor do Rock Nacional. Pra quem gosta, está feito o convite. Na terça-feira que vem, nós estaremos no Dinossauros Triciclo Club, fazendo também o Rock Nacional pra essa galera aí. Aí o público bacana, né? Dentro da semana é uma coisa impressionante, Carmen. Em plena terça-feira, lota o lugar. Pra quem ainda não conhece, Dinossauros, estejam lá prestigiando a banda Farrapos e Trapos. Você sabe onde é que fica? Vocês lembram onde é que fica o Dinossauros? Fica no final da Manoel da Castalima, próxima à Universidade Federal ali. Fica bem próximo. É bem fácil de chegar. Rocão mesmo, legal. Muito legal, da melhor qualidade. Só Rock Nacional. Na terça-feira, especificamente com Farrapos e Trapos, só Rock Nacional. Olha, gente, vou repetir. O telefone de contato é 8140-6798. Tá aqui, 8140-6798. E eles estão no Facebook, na página da banda. É facebook.com.br. Farrapos e Trapos. Você não tem o E ali. Farrapos e Trapos. Então, eu vou agradecer. Obrigada, gente, por vocês terem vindo. Sucesso. Bacana. É muito legal vocês resgatarem essa qualidade musical que a gente tem nesse país de rock nacional. Com certeza. Muita vida, muita saúde ao grupo, a cada um de vocês. Vamos fazer mais uma música para a gente encerrar? Com certeza. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Carmen. Obrigada. Obrigado por toda a equipe aí que nos recebeu muito bem. Segunda-feira a gente está de volta, hein? Se Deus quiser. Um excelente final de semana para todos vocês. Grande abraço da banda Farrapos e Trapos. Depois da última noite de festa, chorando e esperando. Amanhecer, amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chegando e esperando amanhecer Amanhecer As vezes peço a ele que vá embora Camila, que vá embora Camila, Camila, Camila Camila, Camila Eu que tenho medo até de duas mãos Mas o ódio cega e você não percebe E mais o ódio cega Eu que tenho medo até do teu olhar Mas o ódio cega E você não percebe E mais o ódio cega O ódio cega Muito legal Legenda Adriana Zanotto